É ele! Ele vai sequestrar o menino! Senhor, mãos pra cima e se afaste da criança agora! Policial, esse menino é meu filho. Eu adotei ele. É mentira! Dá pra ver só de olhar pra cara dele. Tem algum documento que prove? Tenho. Tá no meu carro. E se eu puder abaixar meu braço agora, eu pego pra você. Diga pra mim onde está e eu mesmo vou lá buscar. Tá na porta do motorista. Isso é inacreditável. Tem alguma identificação com esse nome? Sim, tá no meu bolso. Posso pegar? Sim, devagar. Sim, devagar. Sim, devagar. Sim, devagar. Sim, devagar. Sim, devagar.